Alô, senhor Gasson, traga mais um aí Eu sei que já é tarde, o senhor quer dormir Mas eu te peço, por favor, não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor, entenda o meu desespero Eu tô bebendo assim porque ela foi embora Eita, meu vaqueiro, esse é mais um sucesso do vaquerinho Rony Freitas Avisa que o vaquerinho chegou, papai Hoje faz um mês que ela me deixou Não mandou mensagem, nem me ligou Será que já tem outro alguém? Será que já tem outro alguém? Hoje eu acordei lembrando de nós Daquele sorriso e daquela voz Daquele jeitinho que só ela tem Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Já tão me chamando até de cachaceiro De vagabundo e de maluqueiro O pessoal vivo nas portas do bar Alô, senhor Gasson, traga mais um aí Eu sei que já é tarde, o senhor quer dormir Mas eu te peço, por favor, não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor, entenda o meu desespero Eu tô bebendo assim porque ela foi embora Puxa só, boneiro Estúdio Claro, gravações Gravando Vaquerinho, Rony Freitas Ao vivo, diretamente de São Paulo Aquele abraço Hoje faz um mês que ela me deixou Não mandou mensagem nem me ligou Será que já tem outro alguém? Será que já tem outro alguém? Hoje eu acordei lembrando de nós Daquele sorriso e daquela voz Daquele jeitinho que só ela tem Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Já tão me chamando até de cachaceiro De vagabundo e de maluqueiro Porque só vivo nas portas de um bar Alô, senhor, garçom, traga mais um aí Eu sei que já é tarde, o senhor quer dormir Mas eu te peço, por favor, não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor, entenda o meu desespero Eu tô bebendo assim porque ela foi embora Essa já é sucesso em todo o Brasil, menino Avisa que o Raqueri chegou, papai Cumpido de vaqueiro, cumpido de vaqueiro Me tirou da depressão e me trouxe pro Dismantelo Cumpido de vaqueiro, cumpido de vaqueiro São dez da manhã e eu voltando pra casa bebo A mais de meia-noite eu sozinho em casa Enquanto meus amigos tava tudo na balada Eu só pensando nela numa tremenda depressão Aí veio o cupido e puxou na minha mão Me disse se levante e vamos pra balada Pra que fica sofrendo com quem não vale nada Pule dessa cama e tome um banho ligeiro Escuta os meus conselhos, eu sou cupido dos vaqueiros Cumpido de vaqueiro, cumpido de vaqueiro Me tirou da depressão e me trouxe pro Dismantelo Cumpido de vaqueiro, cumpido de vaqueiro São dez da manhã e eu voltando pra casa bebo Cumpido de vaqueiro, cumpido de vaqueiro Me tirou da depressão e me trouxe pro Dismantelo Cumpido de vaqueiro, cumpido de vaqueiro São dez da manhã e eu voltando pra casa bebo É mais de meia noite e eu sozinho em casa Enquanto meus amigos tava todos na balada Eu só pensando nela numa tremenda depressão Aí veio o cupido e secou na minha mão Me disse se levante e vamos pra balada Pra que fica sofrendo com quem não vale nada Empulei dessa cama e tomo banheiro Escuta meus conselhos, eu sou cupido dos vaqueiros Cumpido de vaqueiro, cumpido de vaqueiro Me tirou da depressão e me trouxe pro Dismantelo Cumpido de vaqueiro, cumpido de vaqueiro São dez da manhã e eu voltando pra casa bebo Cumpido de vaqueiro, cumpido de vaqueiro Me tirou da depressão e me trouxe pro Dismantelo Cumpido de vaqueiro, cumpido de vaqueiro São dez da manhã e eu voltando pra casa vivo Essa é pra tocar nos paredões, quando em frente é bom demais, meu patrão É estouro, Maral! Essa já estourou, meu amigo Paulo! É um prazer imenso cantar com você Estúdio Claros Gravações, gravando tudo ao vivo Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Que a som me abasteça de cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaquejada, cavalo selado Respeito o Rony Freitas, o raqueiro apaixonado Eita, meu raqueiro, é bom de porró! Respeito o Rony Freitas, o raqueirinho tá chegando, meu filho Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Em festa de morão, pode ver que eu tô no meio Chapeão na cabeça, bota invocada Respeito o Rony Freitas, o stop tá vaquejada Meu sangue de vaqueiro, o herdeiro do meu avô Solta a tampa e manda apoio que o raqueiro enxergou Na minha pegada, a galera delira Quando eu canto uma toada, a mulherada viu É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró O amor e a bolhada Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Que a som me abasteça de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeito o Rony Freitas, o vaqueiro apaixonado Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Que a som me abasteça de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeito o Rony Freitas, o vaqueiro apaixonado Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro E perto de morão, pode ver que eu tô no meio Chápeão na cabeça, porta enrocada Respeito o Rony Freitas, os copos das vaquejadas Meu sangue de vaqueiro, perdei do meu avô Solta a tamba, manda a boi, que o radeiro entregou Na minha pegada, a galera delira Quando eu canto uma toada, a galera pira É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o pó O apoio e a apoiada Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Que a som me abasteça de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Chegou o Rony Freitas, o vaqueiro apaixonado Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Que a som me abasteça de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeito o Rony Freitas, o vaqueiro apaixonado Ei, dá mais um sucesso, repertór 2018, o vaqueirinho A vez aqui, o vaqueirinho chegou Estúdio Claro, gravações Gravando tudo ao vivo, diretamente de São Paulo Alô, Zó Especial, minha galera do Piauí Equipe de vaquejada Treme Boi, diretamente do Ceará Aquele abraço Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria E me fez feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vê indo embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Ei, que o menino choram Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão Na dor e no desespero Se abraça com o padeceiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no pochão Quando escuta o trompé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando o Lorde não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando o Lorde não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Eita vaqueiro Alô meu Nordeste Alô meu Piauí Esse é o vaqueirinho Rony Freitas E aí E aí Pensa num som bom, pensa num som bom Teu som é de primeira, olha lá pra dar de som Pensa num som bom, pensa num som bom A mulherada tá curtindo, dançando e achando bom E essa é mais uma do Rony Freitas A história é todo o Brasil O Raqueirinho Rei dos Paredão chegou Aquele abraço especial, meu amigo Vandes Esse é moral Fim de semana, meu paredão ligado Olha a gata pra todo lado, curtindo o meu som Cê veja gelado, o povo gritando Desci no paredão, danado de bom Fim de semana, meu paredão ligado Olha a gata pra todo lado, curtindo o meu som Cê veja gelado, o povo gritando Desci no paredão, danado de bom Mas pensa num som bom, pensa num som bom Meu som é de primeira, olha lá pra dar de som Pensa num som bom, pensa num som bom A mulherada tá curtindo, dançando e achando bom Puxa meu batera A lousão especial, meu amigo Eric Produções Esse é moral Fim de semana, meu paredão ligado Olha a gata pra todo lado, curtindo o meu som Cê veja gelado, o povo gritando Desci no paredão, danado de bom Fim de semana, meu paredão ligado Olha a gata pra todo lado, curtindo o meu som Cê veja gelado, o povo gritando Desci no paredão, danado de bom Mas pensa num som bom, pensa num som bom Meu som é de primeira, olha lá pra dar de som Pensa num som bom, pensa num som bom A mulherada tá curtindo, dançando e achando bom Pensa num som bom, pensa num som bom Meu som é de primeira, olha lá pra dar de som Pensa num som bom, pensa num som bom A mulherada tá curtindo, dançando e achando bom Eita, raqueiro, raqueiro e moniforró Esse é Rony Freire, raqueiro e moniforró, o vivo menino Pensa num som bom, pensa num som bom Esse é meu amigo DJ Terele e meu amigo Marcel do Paredão Alô meu piauí! Eu sou baqueiro mesmo, eu sou baqueiro mesmo Minha vida é vaqueijada, não nego isso não Eu sou baqueiro mesmo, eu sou baqueiro mesmo O rei das vaqueijadas, campeão lá do sertão Mais um sucesso com o vaqueiro Rony Freitas Puxa meu menino! Eu sou vaqueiro do tipo apaixonado Não troca a vida de gado por causa de mulher Desde criança que eu corro atrás de gado Sou um vaqueiro afamado Por não deixo o bom em pé Não deixo o bom em pé porque eu sou bom vaqueiro Prendi com o meu pai melhor vaqueiro do sertão Desde criança que eu ouvi ele falar Não troca a vaqueijada por causa de ilusão Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo Minha vida é vaqueirada, não nego isso não Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo O rei das vaqueijadas, campeão lá do sertão Olha, eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo Minha vida é vaqueirada, não nego isso não Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo O rei das vaqueijadas, campeão lá do sertão Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo Eu sou vaqueiro mesmo, eu não nego meu filho Ser vaqueiro é minha tradição, ser vaqueiro é minha paixão Eu sou vaqueiro do tipo apaixonado Não troca a vida de gado por causa de mulher Desde pequeno que eu corro atrás de gado Sou um vaqueiro afamado Por não deixo o bom em pé Não deixo o bom em pé porque eu sou bom vaqueiro Prendi com o meu pai melhor vaqueiro do sertão Desde criança que eu ouvi ele falar Não troca a vaqueijada por causa de ilusão Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo Minha vida é vaqueirada, não nego isso não Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo O rei das vaqueijadas, campeão lá do sertão Olha, eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo Minha vida é vaqueirada, não nego isso não Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro mesmo O rei das vaqueijadas, campeão lá do sertão Segura o raqueirinho, bando em forró, isso é Rony Freitas, Alvi, meu filho Raqueiro só presta se ele for solteiro, casamento deixa sua pressão alta Que cavalo e gado completo, vaqueiro, e mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro, casamento deixa sua pressão alta A vida de gado completo, vaqueiro, e mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Puxa meu vaqueiro, isso é o Vaqueirinho Rony Freitas, gravando tudo ao vivo Estúdio, claras gravações, diretamente de São Paulo, gravando o Vaqueirinho Puxa meu patrão Eu sou o Vaqueiro, resolvi casar, pra não ficar sozinho e me sentir melhor Mas a minha vida virou um azar, porque a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido, eu vi a minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher, eu juro eu tremi naquele juramento Vaqueiro só presta se ele for solteiro, casamento deixa sua pressão alta A vida de gado completo, vaqueiro, e mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro, casamento deixa sua pressão alta A vida de gado completo, vaqueiro, e mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Você me deixou dizendo que não, que não me queria nem pintado a ouro Mas quebrar jurando quando me avista, cheio de escudo com roupa de couro Você não assume que gosta de mim, barro ou na pista nem me deixou quieto Beijo de vaqueiro é tipo uma droga, quem prova uma vez quer provar direto Você não assume que gosta de mim, barro ou na pista nem me deixou quieto Beijo de vaqueiro é tipo uma droga, quem prova uma vez quer provar direto Vaqueiro só presta se ele for solteiro, casamento deixa sua pressão alta A vida de gado completo, vaqueiro, e mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro, casamento deixa sua pressão alta A vida de gado completo, vaqueiro, e mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Eita, Raqueiro, vai muito porró Isso é Rony Freire, o Raqueiro, muito porró, vive meu fim Puxa, saponeiro, respeita o Raqueiro Raqueiro, trilouca, mulherada, trilouca Droga a mão pra cima e vira um litro na boca Raqueiro, trilouca, mulherada, trilouca Droga a mão pra cima e vira um litro na boca É Roberto 2018, Raqueirinho, é pra tocar nos paredão Alô DJ TNV, alô Marcial do Paredão, alô meu Piauí Eu pego meu cavalo, chamo meu batisteiro Cavalo, boi e vaqueiro, não perde uma carreira Eu entro na disputa, até chegar primeiro Meu esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueiro Eu pego meu cavalo, chamo meu batisteiro Cavalo, boi e vaqueiro, não perde uma carreira Eu entro na disputa, até chegar primeiro Meu esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueiro O vaqueiro estourou, avisa aí no grupo que o vaqueiro chegou Vaqueiro, trilouca, mulherada, trilouca Toca a mão pra cima e vira um litro na boca Eu pego meu cavalo, chamo meu batisteiro Cavalo, boi e vaqueiro, não perde uma carreira Eu entro na disputa, até chegar primeiro Meu esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueiro Eu pego meu cavalo, chamo meu batisteiro Cavalo, boi e vaqueiro, não perde uma carreira Eu entro na disputa, até chegar primeiro Meu esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueiro Ei, ei, o vaqueiro estourou Avisa aí no grupo que o vaqueiro chegou Ei, ei, o vaqueiro estourou Avisa aí no grupo que o vaqueiro chegou Vaqueiro, trilouca, mulherada, trilouca Toca a mão pra cima e vira um livro na boca Raqueiro de louca, mulherada de louca Toca a mão pra cima e vira um livro na boca A vez é que o raqueiro Rony Preta tá chegando, menino Pra tocar nos pareirão, é perto do 2018 do raqueirinho Eu sou vaqueiro vaiduso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa de um cavalo, eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaiduso, eu sou vaqueiro sonhador E no braço dessa morena, que foi meu primeiro amor Puxa menino, esse é o vaqueiro Rony Freitas É perto do 2018 do raqueirinho O meu patrão, meu cavalo, já tá de peito rasgado Eu canto com o rei no mato, eu sempre apaixonado Mas eu pego essa morena, é na garupa de um cavalo Mas eu pego essa morena, é na garupa de um cavalo O cavalo só morreu, um dia um pois se soltou Quando ele entrou na pista no mato, ele entrou Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Eu falei com o fazendeiro, pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha só casou com o engenheiro Não criei moça nobre, papé rapado de vaqueiro Olha não criei moça nobre, papé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse, tô indo já Sou maturo, sou vaqueiro, não pude estudar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Eita raqueiro, bom de forró, respeito o raqueiro e Rony Freitas, meu filho Quero mandar um abraço especial, a equipe do estúdio Claros Gravações Gravando raqueirinho tudo ao vivo, diretamente de São Paulo Aquele abraço Mas eu pedi pro fazendeiro, pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha só casa com o engenheiro Não criei moça nobre, papé rapado de vaqueiro Mas não criei moça nobre, papé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse, tô indo já Sou maturo, sou vaqueiro, não pude estudar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Chama meu vaqueiro, avisa que o raqueiro chegou, papai Isso é Rony Freitas, pode copiar, meu irmão, pode copiar Música 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 Legenda Adriana Zanotto